e aí galerinha tudo bem estamos aqui chegando com mais um vídeo pra vocês aqui é o ceifador of noob que é mais noob que ceifador então galera hoje eu vou ensinar vocês e acho que quase todo mundo já sabe né vou ensinar vocês a bugar a máscara com capacete ou qualquer outra coisa boné com o chapéu em qualquer coisa beleza show fala meu jovem comprar com os produtos transformando querido que você tem pra nós aí animais tem esse cachorro louco aí olha a zebrinha show que que é isso macacão louco vamos lá vamos lá galerinha show eu vou bugar com essa máscara aqui mesmo outra porra não tem acesso de vídeo deixa eu me registrar como magnata aqui galera só para mim deu direito a pegar um veículo rápido aqui ó veículo magnata grátis sanchez a moto Não precisa ser a moto não, galera Então vamos lá Vocês vão aqui, galera No telescópio, ó Tem um aqui perto do Do parque Belezinha? Show Opa Isso não estava no script do vídeo não, galerinha Não vou eliminar Minha embre de nada não Agora não Então, galerinha Chegamos aqui no telescópio Para você bugar a máscara é o seguinte Primeiro você escolhe a máscara Que você vai querer, né Vamos aqui então Eu vou querer bugar Vamos pôr a máscara do palhaço Belezinha? Então você tem que escolher a máscara Que você quer bugar Com o que você vai bugar a máscara Você vai Ver depois Show Então vamos lá Você vai aqui, ó Corre para a direção do telescópio Quando você correr, você aperta para olhar Só que aqui eu estou sem dinheiro, né Ai, galerinha É isso mesmo Você tem que deixar pelo menos Porque é um real para olhar no telescópio, né Galerinha Então você Como eu não tenho dinheiro nenhum Eu vou sacar pelo menos 50 reais aqui Show Saquei 50 Então Então vamos lá de novo Você vai falar o seguinte, galerinha Você vai aqui e vai correndo para o direção do telescópio Quando eu percebo que você aperta para o lado Você aperta para o lado E automaticamente você já segura o botão grandão aí da manete Para você Entrar no menu de interação, entendeu Assim que você aperta o botão para você olhar para o telescópio Você já tem que apertar e segurar o menu de interação E ele não pode olhar para o telescópio Porque se ele for olhar para o telescópio Você tem que fazer de novo Belezinha Show Então, galera Eu coloquei aquela máscara Então eu vou bugar ela com o que? Vou bugar ela com Aí, ó Tem um chapéu de cowboy Tem um bonézinho Vamos colocar esse bibico preto aqui, ó Beleza? Você colocou o bibico preto, galera Que é qualquer chapéu que você quiser Você só sai daqui de perto, ó Sai do perto do telescópio Saiu aí, ó Bugou, galerinha Show Bugou a máscara do palhaço Com a boina A boinazinha aí francesa, né Então vocês entenderam, né Vocês vêm aqui Escolhe a máscara que você quer bugar Beleza? Vou escolher essa gorila louca aqui, ó Vamos lá, então Você vai correr para o lado do telescópio Quando apareceu para você apertar o triângulo Para o lado Você já vai e aperta o mundo de alteração Entendeu? Aí, ó Ele não olhou para o telescópio Beleza? Então você vai aqui Vou escolher agora Um chapéuzinho para ele Vou colocar um bonézinho E vou colocar um óculos ainda, ó Esse óculos aqui, ó Beleza? Coloquei Aí você vai e sai de perto Olha lá, galerinha Show! Esse macaquinho ficou feio demais, né Mas É isso aí Então, galera E o vídeo é só isso mesmo Muito obrigado aí por ter assistido Não esquece de deixar o like no vídeo aí Compartilhar com os amigos E se inscrever, beleza? Show! Até a próxima Valeu!